Quando eu tô começando, eu começo aqui, tá? Vamos tentar voltar aqui na nossa live com a candidata Jéssica Fonseca. Eu imagino que isso for um problema de internet, nossa live caiu, nossa transmissão. Entrou outra vez. Os desafios da internet. Vai dar certo. Vou começar a contar o tempo de novo, já que a gente tava no início, tá bom? Então, já estávamos encaminhada, candidata. Por que a senhora deseja ser prefeita de Terezinha? Por que entrou na disputa? Eu não tenho esse histórico político. Eu nunca participei ativamente da política partidária. Nunca participei de movimentos políticos, né? Então, esse meio político pra mim tá sendo novo. É um momento de descoberta, de grande aprendizado. A minha experiência profissional, ela vem do comércio, né? Desde criança, eu já trabalhava no comércio com meu pai. Na época, eu sou de uma família de pequenos comerciantes. Então, meu pai, desde... Como eu sou a mais velha de quatro irmãos, então eu era sempre quem acompanhava meu pai. Porque meus irmãos eram bem mais novos, né? E aí, meu pai sempre foi me ensinando ali a arte do comércio. Compra, venda, atendimento ao cliente. E assim, eu fui, né? Gostei ali do comércio tudo. A gente trabalhei também como funcionária no comércio, né? Eu sei o que é estar atrás de um balcão de uma loja. Sei o que é ter um chefe, um patrão. Sei o que é obedecer regras. Trabalhar ali com metas a cumprir. E aí, trabalhei de call center, atendimento call center. Trabalhei como atendente de clínica, trabalhei em concessionária. Então, foi sempre a vida toda no comércio. E aí, pouco tempo depois, eu comecei a empreender, né? Por influência tanto do meu pai como do meu esposo. Meu esposo também, comerciante. Então, sempre foi nessa pegada do comércio mesmo. Aí, montei a minha loja e comecei a empreender, né? E participei de alguns movimentos recentemente por conta de algumas atitudes que prejudicaram muito o comércio. Mas não pela intenção política, porque, de fato, isso nunca fez parte da minha vida. Sempre foi uma realidade distante. Mas por ver ali o nosso trabalho, né, Apoliano? Nosso ganha-pão, da nossa família, dos nossos amigos, correndo risco de fechar as portas, sofrendo grandes prejuízos por conta de ações do governo, da atual gestão. Então, nós nos levantamos realmente com um grito de desespero, de socorro, para poder conseguir alguma coisa que revertesse ações como, por exemplo, as faixas exclusivas que foram implantadas, que proibiram os clientes de estacionar na porta das lojas. Teve a questão também da pandemia, que nós, comerciantes, já havíamos fragilizados. Então, por ter me levantado como uma voz, né, pedindo um diálogo, pedindo uma ação da prefeitura, pedindo uma ação dos governantes, algumas pessoas que se sentem, né, representadas pelas causas que eu tenho defendido, pelas minhas ideologias, chegaram e falaram, Jess, por que você não se candidata? Eu acho que você nos representa, eu acho que você é uma voz, e por você ser mulher, né, porque mulher não é tão comum ver nesse ambiente político, nem nesse ambiente de se levantar, para manifestar, para exigir os direitos. Eu falei, não, política, eu sei vender, eu sou empreendedora, política não. Só que foi algo recorrente, né? Então, aí eu, primeiramente, pedi orientação ao senhor, porque a minha vida toda, ela é consagrada a Deus, eu sempre falo isso. Conversei com a família, conversei com os amigos, e eu tive muito apoio, né? Então, eu comecei a buscar um partido político para poder me candidatar. Então, eu estava conversando com o PSC, já vendo a possibilidade de ser lançada como vereadora, estávamos conversando, né? Porque, antes de tudo, eu procurei um partido alinhado, apolhando com as minhas ideologias, né? Cristã, eu sou missionária, então, um partido que realmente tivesse essa visão também do empreendedorismo. E aí, enquanto eu estava nesse processo de vendo a possibilidade de me lançar a vereadora, veio, então, o convite para sair candidata a prefeita, né? Alguns nomes foram apresentados, dentre esses nomes, o meu e o meu foi escolhido. Você falou aí sobre essa questão do comércio, e é o grande desafio para a próxima gestão, independente de quem for eleito o próximo prefeito ou prefeita aqui da cidade de Teresina, e em diversas cidades, é o desafio, não só na área da saúde, de retomar essa organização na saúde por conta da crise na saúde que nós tivemos, de reorganizar o sistema de saúde, mas de fazer com que os negócios, empresas, indústrias, comércios, voltem a funcionar em sua integralidade, retomando a geração de emprego, né? E a renda também para os cidadãos. Qual deve ser o primeiro passo do próximo prefeito? Quais soluções o próximo prefeito deve apresentar à cidade para resolver essa situação ou amenizá-la? É, esse realmente será o nosso maior desafio, né? Na gestão da prefeitura de Teresina, que é a retomada das atividades comerciais. A nossa preocupação primordial, principal, é pais, mães de família e jovens que perderam seus empregos. Porque, como você sabe, Apoliano, as pessoas mais pobres, que têm a renda mais baixa, são as que mais estão sofrendo com essa queda na economia, né? Com a falta do emprego, com a falta da renda. E as famílias, elas não querem depender de auxílio, né? As pessoas, elas querem viver do seu trabalho, elas querem ter a sua própria renda. Então, a nossa preocupação será em recolocar essas pessoas no mercado de trabalho, para que essas pessoas novamente tenham a sua carteira assinada, tenham os seus direitos trabalhistas garantidos. Como? Fortalecendo o empreendedorismo. Tanto para quem já tem o seu empreendimento ali, que tem demitido seus funcionários, está passando por uma dificuldade financeira. Então, a gente vai ali fortalecer, dar o apoio, dar o incentivo. Tanto o incentivo ali de capacitação, como o incentivo de facilitar a atividade comercial, o incentivo fiscal também, que isso é muito importante, levando em conta que nós temos uma carga tributária muito alta. E isso dificulta muito o empreendedorismo na capital. E fortalecendo esses empreendedores, porque hoje mais de 50% dos empregos formais, dos empregos de carteira assinadas no Brasil, ele vem dos micro e pequenos empreendedores. Ou seja, mais da metade dos empregos gerados no Brasil. Então, fortalecendo esses empreendedores, eles vão contratar os funcionários, eles vão contratar a mão de obra. E fortalecendo a economia como um todo. E para quem perdeu o seu emprego, mas diz assim, não, agora eu quero empreender, agora eu quero abrir o meu próprio negócio, eu quero trabalhar de casa, até porque a questão do home office ficou muito forte, nessa pandemia. Então, meio que forçou muita gente ali a ter que adaptar, a adaptar a sua nova realidade. Então, muitas pessoas começaram um pequeno negócio. Então, nós vamos dar esse apoio também, esse incentivo, facilitar linhas de crédito, dar capacitação, e facilitar para que essas pessoas também regularizem, registrem as suas empresas, para que fiquem tudo de acordo com a lei. Eu já vou logo adiantar as perguntas aqui dos internautas, para a gente poder depois tratar de outros temas. Uma das perguntas é do Denis de Souza. Ele pergunta, candidata, quais são as suas propostas na área do meio ambiente, e eu incremento também a questão da proteção animal. Você também tem essa ligação com a rede de protetores aqui da cidade de Teresina. São centenas de animais abandonados todos os dias, que precisam dessa assistência. Quais as suas propostas nessas duas áreas, meio ambiente e proteção animal? Teresina, ela sempre teve, e tem ainda o título de cidade verde. Só que hoje a gente vê que se tem poucas áreas verdes em Teresina. Então, nós vamos trabalhar aí para novamente arborizar a cidade, utilizar os espaços públicos, as praças, os canteiros, para plantar mais árvores. E também incentivar para que as pessoas plantem árvores. Porque se teve uma redução nessa quantidade de árvores, muitas pessoas constroem, às vezes no quintal, ali na frente de casa, faz um puxado e cortam as árvores. Então, a gente vai deixar um espaçozinho ali para árvore, porque isso contribui muito para a nossa temperatura. Teresina tem temperaturas elevadas o ano inteiro. Eu já moro mais na zona rural e é nítido, né? Eu moro numa região que tem mais árvores. Então, quando eu venho transitando do centro para cá, a temperatura baixa muito. É, chega a ser até de 3, 4 graus a diferença. Exatamente. Já chegou até 5. Então, assim, é muito diferente. Isso é real, né? Então, a gente precisa realmente arborizar mais a nossa cidade e levar isso a sério, né? Cuidando ali também da região das margens dos rios, plantando árvores, né? Cuidando ali para realmente de deixar a nossa cidade mais bonita, mais verde e contribuindo também para a temperatura. Em relação aos animais, nós temos o projeto de criar um abrigo público municipal. Esse abrigo, ele tem como principal objetivo resgatar os animais de rua e levar para esses abrigos onde eles terão todo o cuidado, o atendimento médico especializado, eles serão bem tratados e também posteriormente colocados para adoção. A gente precisa incentivar a adoção, né? E também vamos trabalhar com políticas de incentivo à castração, cuidar da saúde dos animais, oferecendo vacinas, né? Todo tratamento. Trabalhar também no combate à leishmaniose, que isso é real na nossa cidade. A gente sabe que o cachorro e o gato, ele é tão vítima quanto o ser humano. Existe-se ainda esse mito, né? Que o cachorro e o gato transmite leishmaniose. Isso não é verdade. Quem transmite leishmaniose é o mosquito da leishmaniose. O cachorro e o gato, eles não transmitem nem entre eles. Só é possível a transmissão através do mosquito. Então, nós temos que combater o mosquito. E o que a gente vê muito na cidade hoje é sacrifício de animais que têm leishmaniose. Como aconteceu, inclusive, agora no período da pandemia. Os órgãos responsáveis invadiram abrigos, levaram animais para sacrificar. Com a justificativa de porque os abrigos estavam lotados e os animais estavam doentes. Sendo que teria que ser o contrário. Oferecer a estrutura para esses protetores que a gente sabe que sofrem. Tiram, muitas vezes, o alimento da própria boca para cuidar dos animais. Porque eu conheço essa realidade. Eu tenho 10 cachorros na minha casa. Eu não faço esse resgate ativamente, né? Porque eu não tenho condições. Mas eu tenho 10 animais. Todos de rua, abandonados. Chegaram machucados, com problemas de saúde. Alguns fazem tratamentos frequentes. Então, a gente vai trabalhar de forma realmente intensa para que os nossos animais tenham mais respeito, tenham mais cuidado, tenham mais proteção. Outro... Vamos diversificando os temas. Outra questão também da cidade de Teresina está relacionada ao déficit habitacional. Muitas pessoas ainda precisam invadir terrenos para que tenham acesso à moradia. Muitas pessoas ainda moram de favor aqui na cidade de Teresina por conta dessa deficiência. E como é que você pretende trabalhar uma correção, um ajuste desse déficit habitacional na cidade? Nós precisamos trabalhar regularizando esses imóveis, né? Regularizando esses terrenos. Se forem terrenos de propriedade privada, a gente vai estar ali negociando, vai estar ali intermediando esses conflitos. Por quê? A moradia, ela é a dignidade, né? A moradia é o seu endereço, é o seu comprovante de residência. Então, o cidadão, para que ele realmente se sinta pertencido, ele precisa de um endereço, ele precisa da sua casa. Tem famílias aí de 10 pessoas que no meio de uma pandemia, onde se pedia que as pessoas mantessem o afastamento, 10 pessoas morando na casa com dois cômodos, né? E nós precisamos ter essa atenção, porque em Telecina nós temos muito terreno. Mas também não adianta pegar as pessoas para colocar elas, para dar uma residência, para dar ali o seu imóvel e colocá-las afastadas do centro urbano. Colocar essas pessoas isoladas, onde não tem acesso, onde não se tem urbanização, onde não se tem transporte coletivo, saúde, segurança. Então, precisa ser realmente um trabalho coletivo, precisa ser um projeto bem executado, né? Para que essas pessoas tenham a sua dignidade da sua residência, do seu comprovante de residência, mas também tenham a segurança, tenham a saúde, tenham acesso ao transporte coletivo, as crianças tenham acesso às escolas, às creches ali, às imediações. Até você mencionou no começo da entrevista sobre essa questão dos corredores exclusivos. A mobilidade em Terezina ainda é um tema que gera muita discussão. a própria questão dos corredores. Você que é ali da região ali do Diceu, que tem, se eu não estiver enganado, da região do Grande Diceu. Isso. A questão dos comerciantes ali foi uma situação muito colocada, algumas pessoas contra, outras a favor. Que soluções inteligentes, que soluções sustentáveis, que alternativas você, como candidata, tem para amenizar a situação da mobilidade urbana, inclusive até a questão da integração, do serviço do Integra, como ele foi implantado na cidade. O Integra, na teoria, ele é um projeto muito bom, mas na prática não funciona. A maior parte dos usuários do transporte coletivo estão insatisfeitos com o serviço do Integra, que não integra, que dificulta a vida do cidadão. O Integra, além de ter dificultado a vida do usuário do transporte coletivo, ainda prejudicou fortemente o comércio. Ou seja, foi uma solução que não foi estudada, que não foi planejada, que não foi conversada nem com o usuário do transporte coletivo, nem com os comerciantes, com nós que geramos o emprego, geramos a renda dessa cidade, como eu citei, representamos aí mais de 50% da geração do emprego formal no Brasil, consequentemente em Teresina. Então, o Integra, ele precisa ser reorganizado, ele precisa ser um projeto adaptado para a realidade do Teresina, porque ele é um projeto que foi copiado, digamos, de outras capitais, capitais com um porte muito maior do que Teresina. Então, vamos trabalhar para que o Integra funcione, de que forma, aliados com a tecnologia, por exemplo. Nós temos, vamos implantar um aplicativo onde o usuário do transporte coletivo vai acompanhar em tempo real todo o percurso do ônibus. Antes de sair de casa, ele já vai saber qual é o terminal que vai passar o ônibus, quanto tempo ele vai levar o percurso para chegar até o destino. Vamos trabalhar também a integrados com os transportes por aplicativo. Teremos uma plataforma, uma plataforma própria que ela vai integrar ali também com o transporte coletivo para que facilite a vida do usuário do transporte coletivo. Facilitar também para quem quer fazer parte do percurso, por exemplo, de bicicleta. Muitas vezes, o pessoal, eu quero ir de bicicleta até um determinado ponto e de lá eu tomar um transporte coletivo, trabalharmos também integrando o transporte coletivo ao metrô. O nosso metrô que hoje as paradas do metrô, os terminais do metrô estão todos sucateados. Na verdade, ele nem está passando. Os terminais do Disseu, se você ver, nasceu árvore no meio dos trilhos. Os terminais, as paradas do metrô estão quebradas, sucateadas, destruídas. Então, a gente precisa fazer toda essa integração, facilitar, Poliana. Nós vamos trabalhar para facilitar a vida do Terezense, porque o Integro ele só atrapalhou. Não Integro, o ônibus não passa no horário correto, quando chega no terminal, o ônibus da integração demora, muitas vezes o usuário perde o seu bilhete, tem que adquirir um novo bilhete, pessoas perdem os seus empregos porque chegam atrasados no trabalho. E o chefe, se chegar atrasado duas, três, quatro vezes, não tem condição. E isso é real. E sobre a questão dos corredores que tanto atrapalharam e ainda atrapalham os comércios de bairro, de Seu, Miguel Rosa, Vi Barbosa. Então, a gente precisa fazer uma forma alternativa desses transportes coletivos passarem sem prejudicar o comércio. Talvez colocando eles numa rua paralela, que eu acho muito interessante algumas pessoas que inclusive da atual gestão. Por exemplo, quando nós criamos o movimento e fomos até a prefeitura, até a SDU, pedir para resolver o problema. E aí, os representantes da prefeitura disseram estaciona na rua lateral. E aí, onde a gente vê que eles não têm conhecimento de Terezina, a atual gestão não tem conhecimento de como funciona a Terezina, de como funciona, por exemplo, o de Seu. As ruas laterais são ruas residenciais. O proprietário da casa tem o seu veículo para entrar e sair. Como você vai estacionar na rua? E aí, entra uma outra questão que é a segurança pública. Por exemplo, eu, você, nós somos mulheres. Quando está o seu carro, deixar o carro dois, três quarteirões da avenida onde você precisa ir, correram risco de ser assaltado como acontece constantemente com as minhas clientes. Que boa parte deixaram de ir até o nosso estabelecimento com medo de assalto, com medo da multa porque não tem onde estacionar. E aí, colocando esses ônibus nas ruas de trás, você também não movimentaria a vida das pessoas que já que é uma área residencial? O Diceu, principalmente na região da avenida principal, ela é toda de, toda asfaltada. Então, seria uma alternativa, sim, colocar os ônibus para circularem nas ruas paralelas, que são residenciais, mas tem como adaptar, para eles passarem lá e deixar os corredores da avenida principal livres. Porque nós só temos dois corredores na avenida principal. É um trânsito intenso lá, está intransitável. Então, se você fecha um ali, deixa o exclusivo para ônibus e deixa somente um para carro, como é que faz? Para sair da pista, para dobrar, por exemplo, para a rua, entrar para a rua da lateral, ocorre acidente todos os dias. Todos os dias ocorre acidente na avenida principal. Acidentes graves. E isso intensificou depois a implantação das faixas. Dentro da questão da mobilidade, tem também uma característica não só de Terezina, mas das grandes metrópoles, que é a grande quantidade de veículos. É muito maior a cada ano a quantidade de veículos circulando. A questão dos aplicativos de transporte fez com que muita gente também tirasse seus veículos de casa para trabalharem nessa questão dos APPs. Então, aumentou a quantidade de veículos. Ah, é uma possibilidade também de regulamentar esse tráfego de veículos, seja por rodízios, seja por interdição de vias. Você pensa em fazer algo do tipo ou não está dentro de alguma solução que você colocou em seu plano de governo ou como proposta? A Poliana, esse aumento do número de veículos circulando na cidade, ele já se dá pelo reflexo da péssima qualidade do transporte público coletivo. Temos ônibus sucateados e depois do Integra que atrapalhou demais a vida do cidadão. Então, as pessoas tiveram que criar alternativas e os transportes por aplicativo têm feito um excelente trabalho. Nessa questão, oferece um serviço de qualidade, ou seja, pega o passageiro na porta de casa e coloca na porta do local que ele vai por segurança e um custo baixo. E nós temos sim, é tanto como eu falei, nós temos esse projeto de integrar transporte por aplicativo com o transporte público coletivo e vamos criar uma própria plataforma também, nossa, de transporte por aplicativo e nós queremos regularizar esses transportes por aplicativo porque essa é uma tendência mundial, isso já vem acontecendo em outros lugares do mundo e essas pessoas que trabalham são cidadones, são pais, mães de família, são jovens que estão ali lutando para ter uma renda, para ter... Muitas vezes é a principal renda porque eu sou uma usuária de Uber, sempre que eu posso eu uso Uber, gosto muito de serviço e eu acho que eles precisam de mais atenção sim, precisam ser regularizados, regulamentados, precisam de mais atenção, precisam de mais segurança para transitar e para continuar trabalhando na capital. Conversa boa, passa rápido, nós só temos ainda nove minutos e ainda temos, né? Passou muito rápido. E trinta segundos, já vou passar para a nossa outra parte que é a segurança pública que também está dentro desse arco da mobilidade, como você mesmo mencionou. a cidade de Teresina, além da Polícia Militar, que é gerida pelo Estado, tem agora a Guarda Municipal que auxilia nesse processo de rondas, proteção ao patrimônio, gera maior interação. Também deslocar a Guarda Municipal para o entorno das escolas porque nós temos um grande índice de evasão escolar em escolas que ficam em regiões que têm um índice de violência maior. Muitos pais têm medo de levar os filhos para o colégio por conta disso. E entre outro fator também que a gente sabe que existe muito essa aliciação das crianças e dos adolescentes, por exemplo, por traficantes na região das escolas. E isso é um problema muito sério. Nós temos crianças hoje em Teresina que estão cada dia mais cedo iniciando nas drogas. Então, colocando a Guarda Municipal em torno das escolas para dar mais essa proteção, mais esse cuidado, mais esse apoio e também levando a proteção para os profissionais da educação que também estão ali e que muitas vezes são vítimas de assaltos em torno das escolas. Outro ponto que a gente também precisa tratar que mexe muito com a vida da população é na área da saúde, Teresina, por conta do atendimento que é feito de pessoas que vêm do interior do estado, vêm de outras cidades, há uma concorrência e uma demanda muito grande pelas consultas em especialidades. Muita gente espera muito para fazer essas consultas, a questão dos exames também, Teresina tem um sistema de regulação das consultas e exames, mas as pessoas ainda reclamam muito que tem dificuldade para ter acesso a esses serviços através do SUS. Qual a sua proposta para melhorar esse atendimento e garantir a oferta dessas especialidades para os teresinenses? Mais uma vez, nós temos aí a tecnologia ao nosso favor, nós vamos implantar um aplicativo de marcação de consultas, de exames para que otimize seu atendimento, facilite muitas vezes as pessoas têm que sair de casa até na madrugada para ir marcar uma consulta, perde ali a manhã inteira numa fila, então a gente quer, principalmente agora, no período de pandemia, onde a gente quer evitar essa aglomeração, a grande concentração de pessoas no mesmo local. Então isso facilita tanto quem está precisando do atendimento médico como também dos profissionais da saúde. O paciente vai fazer todo esse procedimento de agendamento da marcação por um aplicativo, ele já vai saber que dia ele vai ser atendido, que hora ele vai ser atendido, então a gente já vai ter uma previsão do horário de atendimento, a gente já vai chegar próximo desse horário de atendimento e isso vai facilitar muito, vai diminuir as filas e vamos também trabalhar estruturando os hospitais, primeiramente começando com a reestruturação dos hospitais, porque a gente viu que a pandemia tirou a maquiagem do nosso sistema de saúde, que sempre foi noticiado como um dos melhores do Brasil e a pandemia revelou que não é bem dessa forma. Então vamos começar aparelhando, fortalecendo, valorizando os profissionais da saúde, desde o médico até o pessoal ali da limpeza, dos serviços gerais, fortalecendo, oferecendo todo o aparelhamento, oferecendo condições básicas necessárias para um atendimento de qualidade e depois dessa reestruturação, trazer mais unidades de atendimento para perto da população, para perto dos bairros, porque hoje as pessoas precisam se deslocar grandes distâncias para ter um atendimento. Por exemplo, eu moro na zona rural, eu quero poder sair da minha casa e utilizar um posto de saúde aqui do meu bairro sem ter que me deslocar ao centro, sem ter que me deslocar por exemplo, até a zona oeste. Isso é uma proposta, nós vamos estruturar porque eu quero dar esse exemplo, eu quero ser, usar o sistema único de saúde porque ele vai funcionar com eficiência, ele vai funcionar atendendo a toda a população. Quatro minutos, tem só mais uma pergunta de um internauta, na verdade recebi pelo WhatsApp do Marcioni Takarijus, ele pergunta qual a sua proposta para cuidar dos grupos de reisados, para estruturar os grupos de reisados que tem aqui em Teresina, na área da cultura também, isso já inclui, que são grupos que são tradicionais da nossa cidade e que demandam de uma atenção maior do poder público. Na área da cultura, como cuidar desses grupos, dessas pessoas que precisam? Como que é o nome da pessoa que mandou? É o Marcioni Takarijus. Marcioni. Marcioni, a cultura, ela vai ser fortalecida como um todo. A gente vê que a cultura, principalmente a nossa cultura de Teresina, ela não tem sido valorizada. Nós temos teatros, por exemplo, o teatro aqui do Diceu, ele está fechado. Nós temos pessoas com grandes talentos na nossa cidade que estão precisando de oportunidade. Então, todos os grupos culturais, grupos artísticos, eles terão esse incentivo. Iremos revitalizar os espaços para que possam se apresentar, para que possamos ter até mais opção, apoliana, também de diversão, de lazer, revitalizando, por exemplo, também ali o nosso centro da cidade que concentra boa parte da história de Teresina. Temos patrimônios ali, casarões, que vão ser revitalizados, tornar, dar vida ao centro da cidade, para que à noite ali os expositores, os nossos artesãos possam expor também ali o que fabricam. Temos ali, temos grandes artistas em ponte velho, temos grandes artistas pintores, confeccionam artes em palha, então assim, precisamos fortalecer isso e já também fortalecendo a economia para você ver como tudo está ligado, tudo está interligado, então vamos trabalhar fortemente pela cultura da nossa cidade. É porque o centro virou hoje uma área residencial, não é mais uma área residencial, é uma área comercial, então as pessoas estão ali apenas de dia, então levar essas pessoas à noite tem que corrigir segurança, são vários desafios ali naquela área, não é? É, o centro da cidade hoje parece uma cidade fantasma, você vê que boa parte do comércio, dos estabelecimentos comércio, eles estão fechados e à noite ninguém passa porque é tudo escuro, a gente tem medo de assalto, então o nosso centro é tão lindo, mas precisa de cuidado, precisa de revitalizar, como você citou, precisa de segurança, precisa desse fortalecimento da cultura, desse fortalecimento da economia, tudo está realmente ligado, né? Minha última pergunta, políticas para mulheres, quais são as propostas da candidata? A gente tem 1 minuto e 30 segundos. Vou tentar ser rápida. Quando se fala em mulheres é muito interessante a Poliana frisar a questão da violência contra a mulher, né? A gente, principalmente agora nessa época de pandemia e de isolamento tivemos índices alarmantes e muitas vezes se fala muito em combate à violência, mas essa violência ela termina numa denúncia na delegacia que muitas vezes não está nem preparado para lidar com aquela mulher que chega fragilizada. Não temos um atendimento especializado, não temos um atendimento humanizado para aquela mulher. Então nós temos um projeto de criarmos um centro de acolhimento que essa mulher ela vai fazer a denúncia e posteriormente ela vai ser direcionada caso ela queira, por exemplo, se ela não tem alguém que acolhe, uma família que acolhe, ela será direcionada para esse centro de acolhimento, ela se tiver filha dos filhos também. Nesse centro de acolhimento ela vai ter o atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico e muito importante, ela vai ter a capacitação, ela vai aprender, ela vai desenvolver lá uma atividade, uma atividade empreendedora porque a maior parte das mulheres vítimas de violência doméstica elas não denunciam o agressor porque elas dependem financeiramente deles. E o empreendedorismo ele salva as mulheres da violência doméstica. 16 segundos para considerações finais. Então, quero contar com você, você que está aqui nos assistindo, quero contar com o seu apoio, com o seu voto, você que acredita na renovação, você que acredita na força da mulher, tá? Jessi Fonseca, 20 para a prefeita de Terezinha e juntos vamos trabalhar para que em Terezinha se inicie em novo tempo porque você merece mais. Encerrou o nosso tempo. Obrigada, querida. A gente sempre quer tratar de mais temas mas o tempo passa rápido, né? E eu preciso ser justa com os demais candidatos que o tempo tem que ser o mesmo para todo mundo. Agradeço muito a sua participação por ter aceito o nosso convite de conversar com os internautas do 180 Graus. Estou muito feliz. Muito boa noite, boa noite também para os nossos internautas e a senhora pode aí se despedir então. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite a todos. Não vamos conseguir responder de um por um mas que Deus abençoe a vida de vocês, tá? E podem mandar direct aqui para mim que eu respondo se eu não tiver respondido a pergunta, tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigada, Pauliana. Fica com Deus. Boa noite. A entrevista vai ficar salva aqui no nosso IGTV. Você pode conferir quem está chegando aí só agora, tá bom? Vou compartilhar. Tá bom. Muito boa noite, candidato. Boa noite, internautas. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.